E o arco de sol. Todos acharam? Aqui diz. Bem aberturado, o varão que não anda, segundo o conselho dos vinhos, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor e na sua lei médica, de dia e de noite, vencerá como a árvore plantada junto a empregos de águas, a cauda ao seu fruto, na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, as pegará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento esporte, pelo que os ímpios não subsistirão aqui no juízo, nem os pecadores com a obrigação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Agradeço a participação do Jesus.